Há muitos meses atrás, a gente fez uma série de vídeos aqui no canal falando sobre os casos do ator americano Armie Hammer. Ele justificava muitos dos seus abusos como prática de BDSM, que no português seria o clássico sadomasoquismo. A Discovery fez, inclusive, uma série documental bem recente sobre esse caso aí, puxando a árvore genealógica do ator. E acredite você, mas o Armie é só a ponta do iceberg no meio de um escândalo muito maior. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e nosso Instagram, custa nada e é de graça. Pra quem não se lembra, o ator Armie Hammer foi exposto num escândalo sexual enorme envolvendo mulheres vítimas de agressões físicas e mentais também. Na época, duas mulheres, todas, obviamente, as duas com o mesmo biotipo, jovens, bonitas e magras, elas vieram a público dizer que as relações íntimas com o Armie Hammer eram perturbadoras. Ele usava as práticas de sadomasoquismo pra poder justificar uma violência física, né, que incluía, inclusive, mordidas, queimaduras, sugestões canibalistas também. Porque uma das mulheres alega que ele até queria patrocinar uma cirurgia de retirada de costelas dela pra que ele pudesse comer. O consentimento em si, segundo elas, também nunca existiu. Ele ia manipulando ali todas as mulheres até que elas falsamente topassem esse tipo de coisa. Ele falava, inclusive, que não ia machucar, que se elas quisessem que parassem, tinha uma palavra lá que ele ia usar, né, aí ele parava. Mas elas diziam que isso aí, assim, na prática mesmo não acontecia. Quem não assistiu aos vídeos que a gente fez, eu sugiro que assista pra ficar por dentro dessa treta aí. O serviço de streaming da Discovery, que é o Discovery Plus, ele produziu uma série documental, né, de três episódios, contando não só os casos do Ormy Hammer, como também os casos do pai, do avô e do bisavô. A tia do Ormy chegou até a escrever um livro contando toda a podridão da família, né, que inclusive serviu como título também pra série do Discovery Plus, que se chama House of Hammer, ou em português seria A Casa Hammer. Uma das coisas que a gente não falou também, né, não falou muito nos vídeos, acho que eu nem citei, foi sobre o passado, né, da família, do Ormy em si. Porque até então a gente achou que ele era um ator super famoso, né, pra quem não sabe, ele, porque ele realmente é famoso, né, ele fez os gêmeos lá naquele filme do Facebook, fez o Agente da Uncle, fez o Me Chame Pelo Seu Nome, mas pouca gente sabia que ele era bisneto de um bilionário, né, do petróleo chamado Orman Hammer, né, o bisavô dele inclusive era um cara muito famoso, andava com o político pra cima e pra baixo, era muito parecido inclusive com o Jeffrey Epstein, que a gente já contou a história aqui no canal também, e que era amigo do Príncipe Andrew, apesar do Príncipe Andrew negar essa história até hoje. Na verdade ele era uma espécie de Hugh Hefner também, né, que era aquele velhinho lá da Playboy, o avô do Ormy, ele dava essas festas nababescas, com muitas substâncias ilícitas, muitas mulheres também, muitas relações não consensuais, uma série de mulheres inclusive tentou entrar na justiça contra ele, mas a posição social, né, que ele tinha, obviamente, impedia que essas histórias fossem pra frente. Inclusive ele pagou vários políticos pra poder conseguir manter tanto a fachada quanto os negócios obscuros que ele fazia também com outras grandes empresas, né, o documentário ele conta vários desses rolos que ele tinha. Sem contar que na época também não existia internet, né, então não se comentavam casos de abuso e coisas do tipo e ninguém podia falar. Pra vocês terem uma ideia, inclusive ele até tentou subornar o Príncipe Charles dando um baile de gala pra ele, né, e pra Princesa Diana também, né, porque eles ainda estavam casados. Ele deu também 40 milhões de libras pra instituições de caridade do Príncipe Charles, isso lá nos anos 80, né, na mesma época ali ele já tinha se envolvido também com alguns ex-presidentes, com o Nixon, tava começando a se envolver também com o George W. Bush pai, né, o pai do presidente que a gente conheceu. Depois veio o avô do Ormond que se chamava Julian e que era podre também, né, tão podre quanto o outro. O Julian, apesar de ter os mesmos problemas também de depravação, né, do pai, ainda tinha um relacionamento conturbadíssimo com o Ormond, né, teve uma época, inclusive, que ele arrumou uma... chegou a arrumar uma mulher de fachada, né, mas ele era tão maluco que ele chegou a levar essa mulher pra um bar gay, onde ele ficava ali flertando com os caras enquanto a mulher esperava, né, tomava ali uns drinks, só que não foi avisada, né, a mulher ficou indignada. Sem contar também nas mesmas festas, né, faraônicas, com muita luxúria, muito pó, muitas coisas. E a briga dele com o pai também sempre foi muito doentia, porque ele chegou a montar um livro, né, era meio com arquivo, né, com todos os podres que o pai, que era o bisavô do Ormy Hammer, fez durante a vida. Então, todas as pessoas que ele comprou, toda a lavação de dinheiro que ele teve envolvido, tinha várias gravações ali em fitas também, né, e deu isso pra um jornalista, inclusive. Então, quando o Ormond morreu, o Julian começou a surtar, né, tava super viciado em metafetamina, tinha uns rompantes, assim, de insanidade, né, ele acordava no meio da madrugada com uma arma na mão e aí colocava na cabeça da tia do Ormy Hammer, né, ele alegava, inclusive, que fazia isso daí pra poder ver se ela não tava com deficiência no corpo, né, sem contar em outros casos também, como sufocamento, surras, violência que ele fazia com ela. A tia do Ormy Hammer, inclusive, se chama Casey, que aparece no documentário e que escreveu o livro também, né, precisou fugir de casa pra ter pais. Claro que isso aí teve um preço muito alto, porque no fim da história, o testamento do pai dela ficou na mão do irmão, que é o Michael Hammer, né, que é o pai do Ormy Hammer, e dos milhões e milhões de dólares que ele já tinha herdado do avô, ela acabou ficando com um pouco mais de 200 mil dólares, coisa que é nada, né. O pai do Ormy também tinha o mesmíssimo comportamento, ele também dava essas festas aí com muitas mulheres, muitas armas, drogas, fez várias vítimas também ao longo dos anos, até que ele resolveu, né, entrar pra igreja pra mais uma vez usar isso daí como uma fachada, obviamente que não foi uma coisa sincera, né. Ele fez várias doações milionárias lá pra uma igreja bem famosa, né, igreja evangélica nos Estados Unidos, pra poder manter essa pose aí de homem do lar, homem da família, toda essa ladainha que a gente tá cansadíssimo de ver. Aliás, a Casey, em alguns momentos, né, da série documental, ela até disse que o Ormy, desde criança, ele já apresentava esses comportamentos, né, meio violentos, chutava as canelas dos outros, né, a canela dela mesmo, assim, batia em outras crianças, não foi uma surpresa nenhuma ele ter se tornado quem ele se tornou. Eu não sei também se vocês vão lembrar da época dos vídeos que a gente fazia, mas o Ormy, ele foi criado nas Ilhas Caimã, né, tanto que os filhos dele, se não me engano, eles moravam lá com a mãe durante o período da pandemia, né, que foi quando essas histórias surgiram, e foi lá que vazou o vídeo dele também com uma modelo, né, toda amarrada em cima da cama. O pai do Ormy, ele tinha se mudado pra lá também, pra poder dar um tempo nas besteiras que ele já tinha feito, né, e na imagem da família, por isso que o Ormy cresceu por lá, né, a imagem é essa que tava da cagada. Isso aí explica também o porquê do Ormy nunca ter comentado sobre a própria família, né, assim, venhamos e convenhamos, ele não é e nunca foi também um grande ator, né, o único filme que ele ainda mostrou alguma coisa foi o Me Chame Pelo Seu Nome, agora não precisa Me Chame Pelo Seu Nome, Me Chame Pelo Meu Nome, uma coisa assim, mas de resto ele é super canastrão, né, claro, tem todo aquele estereótipo, é um cara loiro, alto, bonito, que tá numa idade onde não se tem muitos galãs, né, que é essa faixa aí dos 40 anos, inclusive já tem um bom tempo que ele tenta voltar também pro cinema, né, o último filme dele que foi lançado foi O Morte no Nilo, que tá disponível lá no Star Plus, e que nem de longe também fez o sucesso que se esperava, né, aliás, muito pelo contrário, foi massacrado pela crítica e realmente é um filme bem ruim, né, especialmente pela péssima atuação do Ormy, né, ele nem tem um papel tão assim, mas enfim, né, isso também foi um balde de água fria pra ele, porém de vez em quando assim ele não consegue que o Relações Públicas dele, né, Relações Públicas, Relações Públicas, é isso, né, Relações Públicas dele coloque ali uma notinha sobre reabilitação, que ele arrumou uma outra mulher, né, que mudou a vida dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sugiro muito que vocês assistam a essa série documental, é uma visão com muito mais detalhes sobre o caso todo, tem as mulheres lá que foram as vítimas, elas falam também, né, sobre a família, ele tem todo o histórico da família Hammer, tá disponível no Discovery Plus, quem já tiver assistido, deixa aí nos comentários o que você achou dessa treta toda, dessa história toda aí. Antes de sair, deixa também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.